Olha, a chuva forte provocou a interdição de uma ponte na GO241 em Santa Tereza de Goiás. As autoridades estão no local e seguem alertas. Tudo aí para oferecer rotas alternativas para que os motoristas tenham cuidado ao passar pelo local. A nossa Manu Winder esteve lá e, claro, traz todas as informações. Manu, boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Nossa equipe continua aqui em Santa Tereza de Goiás, onde está chovendo bastante. Choveu durante o dia, choveu também durante a noite passada. Isso dificulta a reconstrução das pistas e das pontes que caíram em decorrência da chuva, como é o caso da GO241, a ponte que liga a cidade de Santa Tereza de Goiás a Formoso de Goiás. Então, as pessoas que precisarem precisam buscar desvios. E vale ter a atenção redobrada, porque esses desvios, alguns deles estão alagados também. Muita atenção para quem for viajar para essa região. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau.